Oiê! Sejam muito bem-vindas ao meu canal e no vídeo de hoje teremos o que, teremos o que, teremos o que comprinhas que eu sei que vocês amam e eu adoro compartilhar o que eu estou comprando nos últimos tempos pra vocês. Confesso pra vocês que eu ultimamente eu dei uma segurada aí em gastar um pouquinho porque eu tô com uns outros projetos que vai ser bem interessante aqui pra vocês também. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Então, eu comprei algumas coisinhas úteis que eu realmente iria usar, que realmente eu queria, né? Até pra também não ficar guardado dentro do guarda-roupa, gente. Então, a gente às vezes tem que colocar também um pouquinho a mão na consciência e ver se realmente tudo que você tá comprando você vai utilizar, né? Pra poder aí não jogar dinheiro fora, tá? Então, vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Chega de papo e bora lá pra esse vídeo! Vamos iniciar então com Zara, que eu comprei no saldo da Zara. Eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Tudinho assim, né, gente? Foram apenas duas peças, mas comprei no saldo da Zara. E aí, o que eu comprei, gente? Eu estava doida, alucinada. Pra eles voltarem pro estoque essa camisa, então eu acabei comprando, que é essa daqui. Eu já tenho a branca, então acabei, ó, comprando a pretinha, porque eu gosto muito de renda. Vocês sabem disso, eu sempre falo aqui pra vocês. Ó, renda. Eu amo renda. E essa daqui, ela é toda transparente. Então, dá pra você colocar uma peça colorida por baixo, pra chamar atenção, né? Colocar aquele look todo preto e aquela peça, né? Assim, pra dar aquele charme. Ou também você pode colocar aquelas blusinhas que eu sempre falo pra vocês, aquelas regatinhas. Então, fica super linda. Vou deixar os videozinhos, ó, passando aqui pra vocês. Pra vocês verem como que fica no corpo. Ó, então, ela é assim. Eu vou tentar deixar a minha cabeça o máximo possível na LED, pra não ficar estourando pra vocês atrás do espelho, tá bom, gente? Mas que essa minha parede aqui, ela tá bem feinha. Aconteceu uma infiltração aqui em casa. E aí, ela tá toda coisada. Então, eu preciso pintar de novo, tá? Pra voltar com os vídeos naquela parede. Comprei também um corset. Olha isso, gente. Que lindo. Eu não sei, gente, mas eu tô achando que eu já mostrei essas peças aqui pra vocês. Da Zara. Que agora me recorda aqui, mas... Né? Vamos aí seguindo o baile, tá? Ó, então, o corset. Ele é todo franzidinho assim. Aí, eu mostrei pra vocês, gente, no vídeo de looks, que eu tava montando looks. E aí, eu mostrei pra vocês e falei pra vocês que eu ia mostrar com mais detalhes. Olha, tá vendo como a mente ainda da pessoa está boa? Então, eu falei que eu ia mostrar pra vocês melhores no vídeo de comprinhas, tá? Esse daqui, eu vou ter que mandar ajustar aqui na lateral, porque ele ficou solto. Então, se eu abaixar, vai acabar mostrando tudo que não é o que a gente quer, tá? Então, eu vou ter que mandar ajustar, ó. Já mostrando aqui pra vocês. E já vou mandar ajustar agora, sexta-feira. Então, gente, na Zara foi basicamente essas duas pecinhas. E agora, vamos pra Planet. Gente, eu fui com as minhas filhas na Planet. E aí, ó, Planet é cute. Gente, me lembra muito a minha adolescência. Eu comprava várias coisas da Planet. E aí, as minhas filhas estão nessa onda de planetárias. E eu gostei muito dessa blusinha. Quando eu provei ainda, ficou mais perfeita. Então, eu falei assim, não, eu quero. Eu só preciso comprar aquele sutiã, sabe? De... Seja um tomara que caia. Só que, gente, eu quero um bom. A Rita Saraiva, ela até indicou um. E também uma outra moça que eu sigo. Ela também indicou. Gente, ela tá suando, né? Um pouquinho. Essa luz, ela esquenta demais. Então, e aí, elas até indicaram. Então, eu tô pretendendo comprar. Vai tá um pouco amassadinha, gente. Porque eu já usei, já lavei, já usei de novo. E aí, eu botei aqui. Porque, senão, ia tá pra lavar. Mas, ó, ela é assim. Ela é ombro a ombro. E ela tem esse decotezinho aqui. Gente, uma gracinha. Sabe aquelas blusinhas, sabe? Pra você usar, assim? Aqueles dias mais vibes, sabe? E, gente, eu amei. Sério. E aí, ela vem mais ou menos até aqui. Eu achei uma gracinha. E ombro a ombro. Eu queria muito alguma peça de ombro a ombro. Encontrei. E aí, tá na minha cartela, né? É um laranja mais vivo. É. Mas, aí, tá nos conformes da nossa cartela. Vamos lá. Foi numa loja pra vocês. Pra vocês não, né? Pra mim. Foi numa loja que é essa aqui, ó. É Laço. Laço. Fica no Shopping Raposo. E tem no Shopping Granja também. Eu achei as peças de lá incríveis. Muito lindas. Gostei bastante. O valor também, assim, é bem legal, viu? Pra vocês. Mas, valeu super a pena. Gente, os valores daquelas outras peças, eu não me recordo, porque já faz um tempinho que eu comprei. Mas, eu deixo aqui pra vocês, tá bom? Aqui em cima ou aqui desse lado. Vou deixar aí pra vocês, tá bom? Aí, essa daqui, como eu comprei ontem, eu vou saber o valor. Foi R$179,90. Ó, vem assim, embaladinho. Eu comprei um shorts. Um shorts vermelho, gente. Olha isso daqui. Eu comprei esses shortinhos. Eu amei, porque ele é bem cintura alta. E eu adoro, porque eu gosto de usar aqueles topzinhos que eu sempre mostro aqui pra vocês. Que tem na C&A. Tem na Renner também. E aí, você joga uma camisa. Gente, imagina. Imagina. Esse short. Vou até provar pra vocês. Esse short, o top tá pra lavar. O meu top da C&A. Lembrando que a gente tem código de consultora que tem 10% de desconto. Então, vão lá e aproveita o desconto. E com essa camisa da Zara, e já coloca um mocassim ou até um mule também. Ou até um tênizinho também, pra dar uma quebrada toda. Nesse estilo mais arrumadinho, que traz a camisa, traz a alfaiataria dos shorts. Mas olha, gente, que perfeito. Ele tem esse corte de alfaiataria muito lindo. E eu gostei bastante, tá? Então, ó, é dessa loja Laço. E eu gostei muito mesmo. Vamos então agora, antes da gente ir pra Renner. Vou mostrar pra vocês, primeiramente, a Shein. Tá? Então, ó, comprei duas pecinhas na Shein. Duas. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, eu comprei também, gente, ó. Porque eu vendo maquiagem, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha de maquiagem. Então, eu vendo, ó. Eu comprei sacolinhas na Shein. Eu achei super legal e super barato. Olha isso. Aí, eu comprei pra colocar as maquiagens das minhas clientes, tá bom? E esse cabelo tá grudando bem aqui na minha testa. Mas, enfim, é isso, tá? Foi isso que eu comprei na Shein. Ó, comprei um outro. Corsei assim. Só que esse aqui, ó, tem plumas, gente. Olha que lindo. Eu amei. Fica muito bonito. Eu vou provar, claro, pra vocês verem como que fica. Mas, olha, gente, que gracinha. Eu já usei também. Então, já foi lavado, tá? E a outra peça que eu comprei foi... Essa blusinha aqui, que eu também já usei. Só que eu usei só pra gravar, tá? Ainda não fui nenhuma balada, então... Tristeza. Mas, ó, ela é assim. E olha o que que ela tem nas mangas. Plumas, 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 plumas. Então, ó, tem plumas na manga. E ela vem até assim, ó. Também assim, de golinha. E ela é mais curtinha, tá vendo? Ela é cropped. E ela tem elástico aqui. Vocês vão entender melhor no corpo, tá bom? Então, eu já mostro pra vocês. Já, já não, né? Vou deixar aqui tudo mostrando pra vocês do lado, tá? Que eu acho mais fácil. Antes, então, da gente ir pra Renner, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz lá na 25 de março. Então, eu fui na... Souza Maquiagem. E aí, eu comprei... Gente, pozinho de reposição, ó. Lá da lojinha, que eu gosto muito desses pozinhos da Playboy. E eu comprei dois blushes novos. Eu comprei um da Ruby Rose. Esse aqui é o B61. Que ele é mais, ó, coralzinho. Achei muito lindo. E comprei também esse aqui da Ruby Rose. Só que é o Stat Fix. Blush cremoso, tá? Ai, é um blush... Blush... Não, blush compacto. Lí cremoso, não sei na onde. Resistente à água e vitamina C. Ó, ele também é mais nessa pegada corazinha. Vou usar pra vocês. Depois eu falo aí como que ficou as minhas primeiras impressões. Gente, eu sempre vou na 25 de março. E eu adoro comprar incenso por lá. Porque eu acho que vale muito a pena. Naqueles prédios que tem, eu tenho uma loja lá específica. Eu gosto, ó. Comprei dois aqui que eu já utilizo. E amo esses incensos. E também comprei um dessa marca, que é o Palo Santo. Que eu acabei não comprando de uma outra marca. E esqueci o meu sândalo, gente. Eu amo o cheirinho de sândalo. Sério, é perfeito pra mim. Mas, enfim, não tinha. E aí, tive que vir sem, tá bom? Mas a próxima vez eu já vou lá. Comprei também coisinhas na... Na... Armarim Fernandes. Que foram coisas pra casa. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Eu comprei, gente. Tava precisando dessas coisas. Eu comprei um ralador grande. E ele tem. Dá pra você usar dois e um. Porque ele vem a tampa, pra você usar como tapoer. E vem o encaixe, pra você usar como ralador. E aí, você encaixa ele. Aí, você rala e as coisas ficam na tapoer. Eu gostei bastante disso. A minha mãe tem um. Então, por isso eu comprei. Aí, eu comprei também. Esse ralador aqui, ó. Que você rala cebola, alho, tritura, né? Triturador. Processador, na verdade, gente. Não é um ralador. É processador. Que também tem lá na casa da minha mãe. Aí, eu comprei um pra mim agora. Nem sei que cor que é esse. Ah, é preto. Esse daqui. E comprei também, pra finalizar... Essas escovinhas aqui, gente. Pra utilizar quando você vai pra academia. Que você quer aquele rabo bem... Ou até mesmo, quando você quer fazer um rabo bem alto. E aí, você usa essas escovinhas aqui. É ótimas. Porque elas pegam todos os fiozinhos possíveis. E eu paguei R$8,99, gente. Eu fui ver aí nos sites. Tavam, assim, R$30,00, R$25,00, R$28,00. Mas o frete ia gastar bastante. Então, eu falei assim. Já que eu vou lá, eu compro por lá mesmo. E mostro aqui pra vocês. Então, na armarim Fernandes foi isso. Vamos agora para a Renner, gente. Eu tô ansiosa pra mostrar um biquíni pra vocês. Que eu comprei lá. Tava mega ansiosa pra mostrar aqui pra vocês. Na Renner, então, teve vários pacotinhos. Teve esse daqui. E mais dois. Que eu fiz compra online também. Então, vamos lá. Vou começar mostrando. Não, biquíni. Eu vou deixar por último. Pra vocês ficarem aqui comigo até o final. Vamos lá. Gente, eu tinha comprado esse conjunto aqui. Só que aí, o top ficou um pouco mostrando os meus seios aqui embaixo. Então, eu fui lá. E troquei pro tamanho G. Só que eu tô achando... Eu ainda não provei, tá? Eu vou provar aqui junto com vocês. Só que eu tô achando que atrás vai ficar largo. Então, eu vou ter que mandar ajustar, tá bom? Mas, ó. Tem ombreira. Eu acho esse top aqui super estruturado, lindo. Então, eu troquei somente o tamanho, tá? Aí, eu fui também na loja física e comprei um conjuntinho. Fui fazer provador pra vocês e aí acabo gastando, gente. Vocês estão vendo? Então, me valorizem. Deixa bastante like aí, tá bom? Pra conseguir pagar todas as comprinhas e fazer mais comprinhas pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam bastante. E vocês sempre ficam me falando. Já tem gosto muito bonito. Tem gosto muito legal. Então, ó. Já deixa aí o like, combinado? Então, ó. Comprei esse conjuntinho, gente. Eu amei esse conjuntinho. Sério. Tô apaixonada nesse conjuntinho. Comprei o shorts e o top. O top, ele vem com bojo. Mas, gente, eu não gosto. Então, eu retiro o bojo, tá? Ó. Esse daqui. Eu comprei tamanho M e G a parte de baixo, tá? Então, foi isso. Eu já quero outras cores. Já podia ter um laranja queimado, um verde musgo. Deixa eu ver o que mais. Um azul marinho. Então, sério. Renner, por favor. Vamos aí fazer essas cores que eu vou comprar todas. Então, bora lá. E não poderia deixar de trazer, gente. Eu provei pra vocês. Eu amei esse bode de renda aqui, gente. Sério. Pra colocar por baixo de blazer, de camisa. Fica muito perfeito. Fica muito lindo. Ele vestiu super bem. Ó. Ele tem essa rendinha mais beijezinha, né? Off white. Eu gostei muito. Não fica transparente na parte do seio. Então, eu falei, não. Eu quero. Eu preciso. Sabe aquelas? Eu quero, eu preciso. Mas não preciso de nada. Porque eu já tenho vários topzinhos. Não tenho dessa cor. Então, já é um ponto positivo. Mas eu já tenho outros, tá? Que eu também acabo usando todos. Porque eu gosto muito. Agora sim, vamos para o biquíni. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, vou deixar uma foto, tá? Pra vocês aqui desse lado. Não vou provar e mostrar assim, fazendo um vídeo. Acho meio estranho. Não sei, né? Se eu colocasse uma... Deixa eu ver. Se eu colocasse uma... Uma saída de praia por cima... Eu acho que até que eu mostaria. Mas eu não estou muito nessa vibe. Vou ser sincera pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Eu comprei essa calcinha aqui. Ela é bem cintura alta, gente. Mas eu vou usar ela de trás pra frente. Porque a trás ficou muito grande e a frente ficou mais curtinha. Então eu vou virar, tá? Eu vou usar a frente pra trás e atrás pra frente, tá? Vocês entenderam? Então ó, essa é a frente. Só que eu vou utilizar assim. Então vai ficar menorzinho atrás e maior na frente. Que eu me senti mais segura e também ficou mais altinho, tá? Então eu gostei bastante disso. E essa parte aqui de cima. Que ficou, gente, muito lindo. E eu vi uma moça com ele, tá? E aí o que que ela fez? Gente, ela colocou enchimento de sutiã nessas alças aqui. Eu vou tentar procurar alguma foto dela e deixar aqui pra vocês. E ficou super legal. Então também já quero customizar o meu. Mas ó, a parte do biquíni foi isso. Gente, e vestiu tão bem. Você acha que você não dá nada pra isso daqui. Você não dá nada pra isso daqui. Mas ficou tão certinho. Mas ficou tão bonito. Que sério, eu fiquei apaixonada. Então ó, é assim. E a parte de trás é assim, tá? Eu gostei muito, gente. Sério, muito, muito, muito mesmo. Desse sutiã, desse biquíni, tá? Só uma calcinha que eu vou fazer esse truquezinho aí. Que eu falei pra vocês. Que eu vou usar de trás pra frente. E vocês entenderam. Tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ficaram aqui até o final. Não esqueçam de deixar bastante like. Isso é muito importante pro YouTube entender. Que vocês gostam do meu conteúdo. E entregar pras mais pessoas. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.